A comemoração foi em dose tripla, uma homenagem ao jubileu de 350 anos da Catedral Basílica Menor de Curitiba, ao aniversário de 93 anos do arcebispo emérito da capital paranaense, Dom Pedro Fedalto e ao dia do padre. É aquela capacidade pessoal de aproximar Deus do seu povo e o povo de seu Deus. Não é para ser perfeito, os perfeitos terão sempre uma grande dificuldade de compreender a fraqueza dos frágeis, mas é alguém que serve-se até das suas fraquezas para olhar com bondade aos fracos. Não é algo pronto, exige a inteireza da vida, mas para ser padre vale a pena muitas vidas. O almoço beneficente foi organizado por um grupo de voluntários e reuniu 350 pessoas. A paróquia Nossa Senhora da Luz dos Pinhais é patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade. Primeiro da matriz, depois da catedral, hoje ela é padroeira oficial da cidade de Curitiba e também padroeira oficial da arquidiocese de Curitiba com documento pontifício. 350 anos, mas ainda ela não é muito conhecida, não tem uma devoção muito forte entre nós. Então é isso que nós queremos, porque ela é aquela que trouxe a luz ao mundo, que é o Cristo, né? Mas ela também ilumina a nossa caminhada através do seu exemplo, seu testemunho de vida e nos abre caminhos e até mesmo a nossa mente religiosa. Entre autoridades eclesiásticas, padres, leigos e religiosos fizeram todos questão de parabenizar o homem que marca a história da igreja no Paraná. Aquele que incansavelmente, após o Conselho Ecumênico Vaticano II, foi o responsável pela renovação litúrgica, implantação das missas em português, criação de 74 novas paróquias e, principalmente, por reestruturar a arquidiocese da capital. Durante 33 anos e 3 meses, Dom Pedro Fedalto esteve à frente do episcopado. Conserva na sua trajetória a total fidelidade a seguir o Senhor, sobre os pilares da verdade na caridade. Um legado de proximidade e compaixão com os sofredores. Dom Pedro deixa para nós, ou está deixando, porque completando 93 anos de idade, ele continua a nos inspirar nesse serviço evangelizador, hoje, inspirados pelo pontificado de Papa Francisco. Dom Pedro foi meu professor e também foi meu orientador, foi quem realmente me estimulou a permanecer aqui em Curitiba, que já estou há 23 anos aqui, graças a ele. Ele que me deu todo o apoio para que trabalhasse no Tribunal Eclesiástico e, por influência dele, estou até hoje e continuo trabalhando com muita alegria, com muito amor. Estar aqui presente hoje, nesta festividade natalícia, é mostrar a gratidão que este grande homem, Dom Pedro Fedalto, ele proporcionou a tantas pessoas e continua proporcionado. Conhecido como um homem de união, de conduta humilde e grande sabedoria, o bom pastor continua ensinando a todos a importância de caminharem juntos. Em 5 de julho de 1980, Dom Pedro Fedalto foi o responsável por acolher, em sua própria residência, o Santo Papa João Paulo II. Em 2004, deixou suas funções de arcebispo, mas mesmo afastado, continua ativo na igreja e fonte de inspiração para todos. Tudo o que fez, buscava dar uma resposta leal aos outros e amorosa a Deus. O que representa, é para nós que representa, o testemunho de um homem que com 93 anos é capaz de sorrir para si, porque se aceitou. Para os outros, porque amou a todos. E para a sua própria interioridade, porque pode dizer a Deus, foi leal, foi fiel. Dom Pedro Fedalto é um verdadeiro exemplo de fé e partilha. Sobre seu principal legado, ele mesmo responde. A perseverança da fé até a morte. Isso que é o mais importante, perseverar. Quem perseverar até o fim será salvo, diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 10 e repete no capítulo 24.